E aí, Rai Jinx e Crazy? E aí, meu rei. Qual relógio é esse? Esse aqui? Esse aí é o... Não, esse aí é o Bill Mini Tricks do Alvido? Eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? É ele, sim, ele, sim. É ele, é ele, é ele. É, é... É... Não, tem... É do Bill do Alvido. É o Bill do Alvido. Por que você não quer mostrar pra nós? Ah, porque é cada um com seus Bill Mini Tricks, né? Ah, entendi. Ah, já vem pra cá, vem. Oi, né? 13, 14, 15, 16... Você vai pegar a referência. Quando você se destransformar, eu vou estar lá. Quando você pensasse se destransformar. E quem é você aí, palhaço? Caraca! Cadê ele? Ah, em cima da cabeça de vocês, ô... É, eu sou tipo Homem-Aranha, tá ligado? Ah, ele tá... Tipo, apareço do nada e tal. Nossa, ele tá tunado. Ele tá tunado, mano. Ele é monstro, você viu o seu parceiro, velho? Eu tô com medo dele. Eu tô tunado. Vamos ver quem ri por último, então, desse palhaço. Não, né? Não tá dando risada, não, porra. Desculpa aí, Cibic, rebaixado. Vai com ele no final, velho. Vai ganhar. Sim, sim, mano. Vou achar com vocês dois, mano. Vai ganhar com isso aí. Para de zoar ele, para de zoar ele. Muito obrigado aí. Eu vou matar seu amigo, mano. Não, não, não. A gente parou, a gente tá em paz. Valeu com a Esmeralda aí. Muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar nós, hein? Demorou. Bom, é a final, né? Então, logo, logo a gente vai se encontrar. Vou chamar vocês pra o cemitério, mano. Vocês dois, falei. É, eu vou ter um de cliques você que vai pro cemitério, mano. Para de zoar ele, para de zoar ele. Vamos aí, Radix, vamos aí. Vamos lá, cara. Ai, ai. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, os caras acabaram de nos pagar. No caso, pagou o Radix. E falando no Radix, eu preciso falar com você, mano, Raio. Mano, eu tenho uma estratégia, tá ligado? Ai, Cristinaldo, você sempre faz estratégias, né? Então, você já sabe qual alien você vai usar, né? Eu já, mano. Já sei qual alien eu vou usar. Então, a estratégia que eu ia falar, Radix, é fazer isso daqui, ó. Você dropa o alien, aí você se transforma no alien e fica com dois aliens, entendeu? Mano, pior que eu fiz isso, sabia? Então, é bom fazer isso, que aí você vai ficar sempre com dois aliens, mano. Aí, tipo, eu recomendo você também usar totem, porque se o totem estourar, você já vira o outro alien, tá ligado? Rapidão. Ô, eu perdi, eu não sei como pegar totem, não. Mano, a gente pode fazer uma troca. Eu vou atrás de totem e você vai atrás, tipo, de armadura para nós. Muito diamante? Não, não, você não sei, tipo, de um panda, uma armadura do Dark Crazy, tá ligado? Ah, então eu vou derrotar um panda Jade, se quiser eu tento derrotar dois, ou algo do tipo. Mano, pode ser, mas normalmente nos templos do panda Jade já tem a armadura dele lá, né? Mas será que ele dropa mais de uma ou só uma? Não sei, sabe o que seria legal a gente lotar? Pegar os negócios do Dark Alita, né, mano? Eles é muito bom, as armaduras do Dark Alita. Mas como eu consigo isso, cara? Mano, é derrotando o colossal, se eu não me engano, aquele bicho azul, tá ligado? Você pega o minério preto. Eu derrotei ele. E você não pegou o minério preto? Não, não veio esse minério preto, não. Só veio o cristal desencadeado. Cara, na real não tem problema, não. Você pode ir atrás do panda Jade, a gente também farma armadura de diamante. Com o diamante, vamos atrás de ficar forte. Cara, o nosso tempo é corrido, é a final. É o dia que menos tem tempo, então já é bom você fazer essas coisas, cara. Mano, o pior é que falta muito pouco. Eu só preciso pro Nether um pouquinho pegar uma areia da alma e... Ô, você tem Enderpeel? E voltar pra cá e fazer o Omnitrix. Enderpeel? Não, mano. Caraca, você não tem nada pra me ajudar. Mas beleza, Radix, beleza. Eu já vou... Deus do Deus. Eu já vou preparar aqui o meu Omnitrix, rei. Eu já vou fazer o meu também, mano. Demorou, é nóis. Bom, galera, os dois Omnitrix mais fortes da Adam é os Omnitrix definitivos. Eu não queria revelar pra vocês, mas tanto esse daqui quanto esse são os dois Omnitrix mais fortes da Adam, que é o do Ben Prime e do Ben Malvado. E o segundo mais forte da Adam é do Ben Irado, que no caso é o Relógio do Poder. Até porque além de não ter nenhum bug, tirando o Ben Malvado e o Ben Prime, o Ben Irado é o que utiliza melhor o Omnitrix. Então é por isso, foi daí que eu me baseei pra tá fazendo a força. Mas então eu tenho que fazer primeiramente, galera, eu vou ter que fazer aqui o Relógio Definitivo, né? Vamos fazer aqui o Protótipo. Agora eu vou lupa Recalibrado. Do Recalibrado eu faço Definitivo. E pra eu agora, galera, transformar nesse daqui que eu quero, que no caso é o do Bad Ben, falta quatro Enderpeel. As quatro Enderpeel eu vou atrás, galera, de conseguir derrotando um Enderman. Seja um Mutante Enderman, seja algum Enderman, seja em algum lugar eu quero conseguir essas Enderpeel. Porém, a única coisa que eu quero conseguir primeiro é um de XP, galera. Na real, não. Eu não vou usar esse relógio. Então é só Dalian aqui, ó. É só Dalian nesse daqui mesmo, galera. Eu posso sair procurando o Mutante, cara. Nossa, eu mosquei muito, velho. Como eu não vou usar aquele, eu vou usar o do Bad Ben, eu me transformo aqui no Arraia Jato e posso sair procurando algum Mutante Enderman, cara. Ô, coisa boa, moleque. Eu tinha esquecido completamente disso. E o Mutante Enderman não é difícil de encontrar, cara. Na real, pode ser um pouquinho difícil de se encontrar, mas eu vou atrás dele. Eu vou atrás de um Mutante Enderman. Mutante Enderman eu não encontrei, galera, mas eu encontrei esses bichos aqui, ó, que estão brigando com o dragão. Então talvez eu possa aproveitar o maçã. Só pra ver se... Ih, eles vão ficar me atacando, né? É, eles vão ficar me atacando, isso ia ser óbvio que eles vão ficar me atacando. Até porque eu tô literalmente pegando o baú deles. Mas beleza, eu vou virar aqui o Fogofato só pra eu não pegar fogo, esse Fogofato aqui. Esse cara pode tentar aqui me atacar. Mas a única coisa que eu quero é maçã, galera. Ou maçã ou totem. Mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar, não. É, o negócio perfeito, galera, seria encontrar o Mutante Enderman, mano. Ó, ali na frente tem uma Dungeon Rank S. Talvez ali eu possa conseguir achar o Mutante Enderman, galera. Putz, mas eu queria ver se eu ia conseguir alguma coisa aqui, mano. Vou até subir aqui com Estrela Polar, porque ele é um alien bem forte, que, bom, quase nunca usei. Eu, na real, poderia estar subindo de Arraia Jato, né? Eu mosquei porque eu não usei o Arraia Jato. Vou usar agora. Porque o Arraia Jato é bem mais rápido aqui pra voar. Mas então, talvez, ó, tem outro dragão aqui. E se eu encontro... Mano. Ah, não, galera. Eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Não, não é possível, não é possível que eu tô presenciando mais coisas dessas. Não é possível, não. Ah, não é possível. Vira aqui o Nomossauro, vira o Supremo. Vira o Ultra Supremo e o Nomossauro. Vamos pegar aqui. Não explodiu o baú, coisa boa. Tá, vamos derrotar aqui esse Mutante Enderman. Ai, 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 ai. Beleza, nossa, um tapa. Um tapa eu derrotei, um tapa eu derrotei. Caraca, mano. Eu vou tentar pegar o mínimo de XP possível, galera. Eu vou tentar pegar o mínimo de XP possível. Eu vou tentar pegar simplesmente só os olhos do Enderman, mano. Vamos, vai. Explodir, derrotei. Não pega XP, não pega XP. Pega só o olho do Ender, pega só o olho do Ender. Só o olho, só o olho. Beleza, peguei só 3 de XP. Perfeito, perfeito, galera. Perfeito. Tá, agora eu vou fazer aqui uma Crafting Table. Beleza, fiz aqui a Crafting Table. Vamos preparar aqui. E pronto, esse Omnitrick tá feito, galera. Agora eu desequipo esse. Pego esse daqui. Tá, eu tô com 3 de XP. Vamos liberar os aliens agora, galera. Vamos liberar os aliens. 7. Então eu liberei 5 aliens. Ah, maçã dourada. Que isso, moleque? Nossa, e eu também não vi quem me atacou. Acabei de ver quem me atacou. Calma. Eu quero ver o primeiro alien desse Omnitrix. Nossa, o primeiro alien já é o Atômico, o segundo alien X. Ah, que isso, mano. Ah, que isso, Omnitrix. Que isso, Omnitrix. Deixa eu derrotar esses bichos aqui, porque esses bichos podem dar totem, galera. É, foi o que eu falei. Eles podem dar totem. E aqui nessas dungeons tem muito desses bichos. Então, calma. Além de eu estar pegando XP, eu peguei mais um totem. Eu quero estar pegando totem. Nossa, galera. Que isso. Que isso, galera. E o Rajiks vai estar muito bem, cara. Se a gente, cada um, tiver dois totem, já tá ótimo. Perfeito? Cara, eu acho que eu e o Rajiks já vai estar pronto, galera. Eu acho que nós dois já vai estar pronto, mano. Deixa eu ver quantos totens aqui eu peguei. Muitos totens. Eu nem vou usar tudo isso, galera. Eu nem vou usar tudo isso. Eu já vou pular aqui. Que agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o relógio do Bad Bain. Já tenho aqui o meu alien X. Só que eu não vou ficar usando esse relógio pra ninguém me ver com ele. Vou ficar usando esse daqui mesmo. Deixa eu limpar meu inventário. Perfeito. E agora que eu já tenho o totem, galera. Eu acho que vai dar pra fazer minha estratégia. Primeiramente, eu vou me transformar aqui, caso o Rajiks não consiga essa armadura, no diamante. Beleza. Me transformei no diamante. Me destransformo. Agora, eu vou me transformar... Mentira. Ah, tem sim. Num armatul. Pego aqui isso daqui e vamos lá. Eu vou fazer muito... Mano, eu vou arrumar meu inventário literalmente só pro PVP, galera. Eu vou estar com o inventário literalmente só pro PVP. Mano, olha isso. Tira o totem. Vamos tirar isso, tira isso, tira. Eu vou arrumar meu inventário pro PVP, cara. Prontinho, galera. Nossa, inventário só de armadura. Na real, eu meti o louco fazendo isso, porque eu não vou ter espaço nem pro meus aliens aqui agora. É, mas se bem que eu vou dar mais item pro Rajiks, então eu vou ter espaço sim pro meus aliens. Só vou fazer isso daqui, ó. Vou me transformar aqui no XLR8. Já era. Perfeito, moleque. Só ir atrás do Rajiks, que a minha estratégia final está montada, cara. Que que é isso, mano? Espero que dê bom, galera. Espero que dê bom. Quero muito que eu e o Rajiks vençam isso daqui, cara. Tipo, muito, muito mesmo. Naldo Crazy. Ah, mano. Para de me chamar assim, cara. Mano, já tô pronto e toma tu aí, cara. Uh, valeu, hein? Ó, eu vou até te dar mais um peitoral, mano, que eu também tenho dois. Beleza, boa. Ó, eu vou aproveitar e você quer um pouco de diamante? Cara, pode ser. Eu ia pegar no... Olha aí. O diamante, né? Mas tá tranquilo. Deixa eu fazer aqui minhas armaduras também. Vai fazendo aí que eu já tô colocando aqui a minha, no caso. Meu Deus. Você tem quantos aí, cara? Cara, eu tô com o meu inventário inteiro. Ah, calma aí. Eu tenho que te dar uma coisa. Eu tô com o meu inventário inteiro de armadura, mano. Ó, cadê você? Mano, calma aí que eu tô fazendo aqui a minha, velho. Cara, é muito ruim andar com o inventário cheio, que eu preciso te dropar isso, velho. Mano, eu acho que eu vou guardar alguma coisa de baú, que eu tô com muita coisa aqui. Dropei dois aí, ó. Ah, e isso aqui eu guardo aonde? Eu fico um com um no outro, tá bom? Mano, é, sei lá. Faz o que... Joga do jeito que você quiser, tá ligado? Não, mas eu tenho ele. Eu preciso usar ele ou pode... Ele só existe no meu inventário e ele vai usar? Não, não. Você tem que colocar na segunda mão. Ah, então eu vou deixar na segunda mão. Isso, deixa na segunda mão. Ô, cara, você tem um baú aí pra jogar fora? Cara, eu tô jogando tudo no chão. Olha o meu carnitrix aqui. Tá, então peraí. Dois mil anos depois. Eu quero dar a sua própria vila deles, velho. E aí, mais respeito aqui com a nossa vila, meu irmão. Você viu ele de nossa vila? Mais respeito aí, cara. Respeito com essa bomba, velho. Tá vendo como você é? Não falei mal em nenhum momento da vila de vocês. É. Entendi, né? Não sei, não sei. Mas, e aí, amigo, vocês estão prontos? E aí, cara? Ainda não. Não, demorou. Agora sim. Ah, ele vai com... Que isso? Ele tá com o definitivo, Radinx. Tá, ok. Entendeu? Olha lá, Crates. Os dois de definitivo? Falar a verdade, não era bem isso, Crates. É, foi mal. Eu errei. Ah, tá. Ufa. Se ele vai com atômico puro também, ia ser meme, né? É, pô, tá de sacanagem. Ia ser meme demais. Ia ser meme. Agora sim. Boa, Crates. Agora sim. Agora sim. Preparados? Com armaduras e imposto. Gostou dessas armaduras? Eu gostei. Elas é bonitas, brilham, né? É. É a melhor armadura da Adam, pô. Caraca, velho. Tá preparado? É, já que, tipo assim, vocês manjam de Ben 10, eu tinha que manjar de alguma outra coisa, né? É, isso é verdade. Inclusive, se bem estranho, um quatro braço fantasmático, é isso? Cara, esse daqui... Não, é bem fantasmático. Eu posso dar uma explicação? O meu lado nerd tá falando alto, mano. Pode falar. Esse daqui é o Omnitrix quando o Scare domina ele. Tipo, o Scare é o fantasmático. E como ele é um ali ápice, imagina o que acontece quando ele domina o Omnitrix. Caraca, eu não sou. Você sabia que ele, em um dia, no mundo do Vilgax, sem o Omnitrix, dominou aquele mundo? Em um dia? Sério? Ora, sim, o Vilgax pediu ajuda pro Ben, porque, pô, não tem como o fantasmático se dominar alguma coisa, fi, já era. Tanto que ele é mantido preso, tipo, na maior prisão de todas, em tudo, porque ele sabe todos os segredos do Omnitrix, como hackear e como dominar. Caraca. É, ele é monstruoso, ele é monstruoso. Você não sabia disso, não, mano? Não, eu sabia. Ele fica numa prisão, mano, tipo, que é num buraco negro, tá ligado? Esse é o tal Omnitrix fantasma, então? É, o Omnitrix Scare. Esse vai ser legal, então. Bom, eu tô pronto, não sei vocês. Cara, mas tá pronto, mano. Só vem aqui, Raijix, não fica perto da gentalha, não. Ô, Kratos, vem cá, não vai ser permitido espada, né? Mano, por mim, não, na mãozinha. É, então não sei não, Kratos, que o Kratos tá muito roubado. Eu ia usar só um, eu posso usar, tipo, o stick só pra ver a mão? Ah, o stick, sim. É, só pra ver a mão. Eu vou usar um poder na mão, tá? Que não... Usar o meu pão. Super pão. É isso, né? Ah, verdade, eu tenho super pão. Ah, bom. Ah, então beleza, vamos de super pão, né, mano? Demorou, demorou. Então eu tô pronto aqui. Super pão. Vamos lá. Um, dois, três e... Dale, vamos. Calma, calma. Calma aí, não vai sozinho, não. Vai sozinho, não. Com medo, velho. Usa o bagulho aí do bem fantasma. Então, não. Mano, eles dão uma barra, mano. Me dão uma barra. Dá pra dar, aí, o PVP. Dá pra dar. Mano, calma. Caraca, velho. O bom que agora... Ô, pior que, mano... Eles dão dano, mas eu consigo tentar tranquilo. Boa. Vai tocando aí, vai tocando aí. Oxi, um aqui ficou invisível. Mano, calma. Um aqui ficou invisível. Ih, acho que acabou a armadura deles, mano. Um ficou invisível. Acabou a minha também. Beleza. Um ficou invisível. A minha também acabou, mas eu tranco, mano. Caraca. Eu quero saber o porquê um ficou invisível. Nossa, o cara tá de pão, mano. Não consigo ver. Eu também não. Mano, eu não consigo ver esse cara. Nossa, o problema é esse cara invisível, mano. Calma aí, cuidado pra não se bater. Cuidado pra não se bater. Relaxa, relaxa. Você sabe quem eu sou. Aí, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Eu não sei. Eu tô invisível também aqui. Calma, é porque quando acaba a armadura deles. Ó, beleza. Fica ligado com a armadura. Tranquilo. Demorou. Eles devem estar com 10 armaduras dessas. Eles estão invisíveis aqui com o bloco, mano. Nossa, esse cara aqui eu vou tancar, mano. Beleza. Eu não sei quem esse cara aqui tá ficando. Deve ser o Inê, deve ser o Inê, deve ser o Inê. Mas eu consigo tancar ele bem suave. Demorou. Quem que eles são? Eles tão usando qual alien? Eles tão usando, eu não sei qual eles tão usando, não. Mas deve ser alien X. Só que eles devem estar sem... Eles tão armadura completa, por isso que eles são invisíveis. Ah, entendi. Por isso que eles tão invisíveis. Eu tô nem vendo eles, mano. Eles tão focando em você, mano. Eu mesmo. Porque eles sabem que eu sou um pouco mais fraco, mano. Eles sabem. É, eles tão focando em você, mas usa o bagulho aí. O menino deve ter se dançado até brincadeira. Não, ele deve ter ficado, pô. Você é louco. Meu Deus. Aí, bati em você, se querendo. Opa. Meu Deus, mano. Tá, vamos tentar focar o crew. Vamos tentar focar aqui, ó. Caraca, o bão tá dando agora mais dano ainda, mano. Beleza. Você acredita? É sério? Ele matou alguém. Foi o Inê, foi o Inê. Meu Deus, então esse cara aqui, velho. Vem cá. Calma. Agora você começou a dar duas horas de barco. Então, aconteceu a mesma coisa aqui. Ô, Rajinx. Pois. A estratégia vai ser o quê? Gastar a armadura desses caras. Você vai ter que usar o poder do fantasmático. Então, talvez você vai ter que ficar como o Iska. Mano, eu vou ficar só me refrigerando que nem um retardado, mano. Demorou, demorou. Vamos tentar achar esses caras aí. Ele deve estar por aqui, né? Deve. O Crazy, cadê esses caras aí? Eu não sei, mano. Eu não tô achando. Ali, ali, ali. Achou, achou, achou. Vem pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá. Tá, mas é que eu sou um gigante, né, Chris? Os caras vão vir até da lua, mano. É. Demorou, demorou. Vou tentar puxar a frente. Vai. Meu Deus, o cara é forte, mano. É, os caras são fortes, os caras são fortes. Mas usa o fantasmático aí. Não se precipita. Não se precipita. Eu vou tentar quebrar a armadura deles. Meu Deus do céu, Chris. Porque a armadura deles aqui é a armadura mais forte do Dark Age. Não, demorou, demorou. Vai usando o bagulho. É muito forte. É muito forte. Muito forte, mas beleza. Vai usando o bagulho, vai usando o bagulho. Isso, velho. Vai usando o bagulho, vai usando o bagulho. Fica com o bagulho na mão, fica com o bagulho na mão. Fica com o bagulho na mão. Não, não tô com o bagulho na mão. Demorou. Eu quebrei aqui uma armadura. Demorou. Um tá invisível já. Demorou. Se um tá invisível já, tá suave, tá, Dali? Meu Deus. Vamos nos dois esse daqui de armadura. Meu Deus. Já era, os dois tá invi, os dois tá invi. Eu quase morri aqui, Chris. Calma aí. Vai usando, vai usando. Vou avisar que tá invi. Vou avisar que tá invi. Meu Deus. Beleza. Cara, é muito dano, velho. É muito dano. Vai usando o seu bagulho. Eu tô usando aqui que nem um maluco, velho. Um aqui deixou de ser invi. Cuidado. Caraca, crazy. Cuidado. Cara, dá muito dano. Pior que não. É esse barra. Calma, eu tô tomando aqui bastante. Eu tô tomando bastante. O recombro. Quem é você? Quem é você? Tô tomando. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Segura uma coisa. Caramba, o Radixx vai ter que ser você, o Radixx. Eu não vou aguentar, mano. Vai, vai usando esses bagulho aí. Vai usando, vai usando. Eu sei que isso, mano. Eu sou imortal, sobrenatural. Vai usando, vai usando. Uma hora o deles acaba. Vai usando. Uma hora eles vão. Fica com o bagulho na mão. Os caras é muito dano. Fica com o bagulho na mão. Fica com o bagulho na mão, crazy. Fica aí, fica aí. Os caras é muito forte, mano. Por algum motivo, o Alien X e o Inei tava me dando muito dano, mano. Muito, muito, muito dano. Mano, os dois tão dando um dano maluco. Mas um dá mais dano que o outro, eu acho, velho. É, fica usando. É, então. Eu não sei o porquê. Fica usando, fica usando. Vai com uma hora dele e acaba. Meu Deus, cara. Rapaziada, vocês devem estar confusos. Primeiro vocês viram eu derrotando o Inei. E até então era pro guerra acabar. Só que também, o Inei derrotou eu e o Rajinx. E também era pro guerra acabar. Ou seja, a gente venceu uma vez, eles venceram uma vez. Mas por que a gente regravou, sendo que já era pra ter um vencedor? Cara, a explicação é muito básica. Por algum motivo, a Adon bugou. Onde o dano do Alien X tava aumentando. Era pro Alien X dar três hotbar de dano. Um pouco menos ou um pouco mais um no outro. Porém, às vezes, ele tava dando oito hotbar de dano. Tipo, oito, oito. E isso daí não é da Adon. Não é da Adon. Tanto que eu olhei a Function, eu conferi e não é da Adon. Por algum motivo, o Alien X bugou. E vocês viram aí a prova. Que bugou pros dois lados. Então, a gente entrou em um acordo.